Vou ver se eu lembro, é um trabalho meu e do poeta Rogério Menezes, Voz da Transposição. Senhor Bispo, não vá se aborrecer, colabore com nosso objetivo Sua greve de fome sem motivo fez somente o sertão entristecer O Senhor tá querendo interromper nosso sonho de ter transposição Porque tem água boa, casa e pão de sofrer com nós não corre o risco Abra as portas do rio São Francisco, mate a sede do povo do sertão Nós queremos apenas 2% desta água que o rio dá pra amar Pra beber, tomar banho e irrigar que o sertão está pobre de alimento Já cansei de olhar pro firmamento esperando que a nuvem molhe o chão Não vou mais esperar pelo trovão, nevoeiro, relâmpago, nem por isso Abra as portas do rio São Francisco, mate a sede do povo do sertão Deus é pai, proteção, puro e correto Faça o sonho virar realidade Pra o sertão ser completo de verdade Que sem água o sertão não é completo Quem é contra o sertão desse projeto Não tem nada de Deus no coração Como é que o pastor nega a ração As ovelhas famintas do apliço Abra as portas do rio São Francisco Mate a sede do povo do sertão Presidente, proteja o Ceará, Paraíba, Rio Grande e Pernambuco Onde o povo sem água está maluco Padecendo e vivendo a Deus dará Quando a água do rio chega lá Este quadro terá transformação Por enquanto é promessa e oração Aguardando do céu algum churrisco Abra as portas do rio São Francisco Mate a sede do povo do sertão Presidente, esperando aqui eu fico Que o projeto dê vida ao nosso povo O sertão se transforme um éden novo Com o lito vital do réu Chico Mas eu tenho que vá para as mãos do rico E o pobre outra vez fique na mão Como foi sempre assim nesta nação A pobreza ainda está correndo risco Abra as portas do rio São Francisco Mate a sede do povo do sertão O projeto que tem 500 anos De regar o sertão com leite e mel Mas só tira o projeto do papel Quando a água do rio entrar nos camos Muita gente tá contra os nossos planos Pra não vir para nós transposição Quem salvar nosso povo do verão Vai ganhar no sertão, homem alisco Abra as portas do rio São Francisco Mate a sede do povo do sertão Abra as portas do rio São Francisco Mate a sede do povo do sertão